Quer ganhar um álbum de K-pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-pop. Boa sorte. O maior host desta live, Limudin. Disseram que ele tava promovendo pra caralho, deu pra perceber ele mudando o seu cabelo, suas madeixas, né? No seu programa Limudin Service. Cara, eu tenho até um mocho do Mudin na minha live. Eu gosto muito do Mudin. Eu já tô aqui todo o reactorzinho no YouTube, né? Eu sempre tento levar o Mudin pras outras pessoas. Eu gosto dele, sou fã. Sou fã, tá ligado? Então a minha expectativa é sempre grande. Ele fez esse retorno hoje. Vamos no dia. Fono da fanbase brasileira. Que isso, cara? Tôr 11,59. Não, por ser o clube de Tôr 11,99. Não! Tipo assim. Tô flipando. Pô, parece super atual. Essa música que a gente viu, tipo, o álbum Do Jong. Super esse rockzinho, né? Que tá fazendo sucesso. Essa vibe de hip hop, assim, né? Pô, eu poderia dizer acerto. Mas as músicas do Mudin costumam crescer tanto. Depois de um tempo que eu nem sei o que prever dessa música aqui. E o Mudin, puxando o Mudin. Até eles gostaram. Esquidita. A música do Mudin. A música do Mudin, puxando o Mudin. A música do Mudin. O Mudin. Elaixinha chica isso. Elaixinhaパira. A música do Mudin. Espada em sija o neve. O conceito do CD é esse De histórias em quadrinhos sobre amadurecimento Cara, eu sinto que Pô, é foda porque eu não tenho esse conhecimento De Coreia Pra meter uma dessa Mas eu sinto que isso é uma das coisas mais Populares que o Moodin já fez O que eu quero dizer com isso? Com pop, né? Desses três anos aí que a gente acompanha o Moodin aqui na live Me parece ser a coisa mais Trend Que ele já fez Mas eu posso estar errado E assim, a trend combina com ele, né? O Moodin aqui na live O ordinário com fashion você acha que era mais trend na época? Não vejo dessa forma, mas na sua opinião? Não ficou de rock escrachado? Não, não ficou. Não, mas eu não digo sobre sucesso o tema, eu digo sobre ele fazer uma música numa vibe que tá das mais populares, eu não acho que o Mudim faz música da vibe que tá mais popular, eu acho que ele faz algo que faz sentido pra ele, tá ligado? Falei, eu não tenho esse conhecimento de Coreia pra meter essa, porque Coreia não é só K-Pop. Ah, mas na época de Ordinary Confession não era o mesmo momento que agora, entendeu? Na época de Ordinary Confession essa música não era uma trend absurda, todo mundo fazendo, todos, o cantor de K-Pop debutando um álbum nessa vibe. Do you soar? Muito中? É que esse estilo não é tão próximo do J-Pop que tá em trend, ele tem a mesma vibe do rock do Day 6 Pride. J-Pop que tá em trend, ele tem a mesma vibe do rock do.